Eu não vou cantar o que já cantam melhor do que eu. Não me leve a mal, eu só vou cantar o que é meu. Qual é a sua, mestre? Eu digo, ah, eu sou compositor. Abra a boca mesmo, eu gosto de escrever. Essa é a nuvem de paz. Uma das vozes mais lindas que eu já escutei e já trabalhei. O Ijechá de Moa. Não tem igual. Era excelente no jogo da capoeira, excelente músico. O Badauê já surge assim, com quase mil componentes ali, tudo acontecendo, uma música que interessava a todo mundo. O Badauê foi um sucesso estrondoso. A gente não estava preparado para aquela fama. Graças a Deus que eu pude ver, ouvir, para contar para vocês. O Badauê se tornou uma realidade, um afoxé, um novo afoxé. Misteriosamente, o Badauê surgiu. Sua expressão cultural, o povo aplaudiu. Misteriosamente, o Badauê surgiu. Misteriosamente, o Badauê sumiu. Ele era um ponto de interrogação andando pela rua. Música Tô conseguindo agora. Ainda bem que a memória tá boa, né? Tô conseguindo escrever tudo que eu vi naquela época lá. Aqui é a ladeira de naná. Aqui é onde tudo começou. Então o cara deu a sua vida, né? Por um ideal. Por um motivo pra que a gente possa viver melhor. Tudo que for feito no sentido de provocar a reflexão, de juntar as pessoas pela música, pela cultura brasileira, pela cultura africana, retransformada, ressignificada no Brasil. Acho que é uma obra que é muito bem vinda. Tá na hora de vocês fazerem a parte de vocês. Certo? Então é isso aí.